Tá bem, tá bem, tá bem. Olhem pra mim. Eu tenho bolo, jogos, decoração... Eu já tenho até balões. Você é tão crianção, chefe. Só mantenha os balões na sua lista secreta. Por que os balões são um segredo? Bem, é que houve um pequeno incidente de balão uns anos atrás. Mas eu garanto que esse tipo de brincadeira não vai acontecer nunca mais, não mesmo. Uh, eu amo tentar adivinhar as coisas. Estão prontos pra dar a minha festa? Mas, chefe, você devia mesmo saber sobre... sobre a festa? Não, porque eu vou ficar plantado dentro da minha sala e esquecer toda essa conversa. Sagaz! Owen, não é sagaz! Hora de competir! Quem me der o melhor presente e surpresa vai fazer o que quiser na escola pelo resto do mês. E eu posso colocar fogo nas suas calças? Sim, é só ganhar. Eu posso virar um povo? Ah, eu não sei. É, pode. E se eu ganhar? Você promete me deixar estudar? Quanto foi que eu te impedi de estudar? Se X é elevado a 2, mais 7 dá... Aham! Nerd! É, eu fiz isso. Mas sim, se você ganhar, eu vou deixar você estudar. Ai, eu duvido muito disso. Agora, assim que estiver tudo pronto, coloque os presentes na mesa do quintal. A melhor surpresa ganha! Eu não faço surpresa. Pois é, e isso não me surpreende nada. Viu? Bom, pequeno raio de sol. Se você não faz surpresas, fica responsável pela decoração. Ah, tá bom. E eu quero balões. Muitos balões! Que comecem os jogos! Uhul! Pior dia de todos. É, acho que já tá bom. Mais balões, mais balões, mais, 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 mais. Ah! Hora de fechar os olhos e fazer um desejo. Eu espero que esse desejo conte. Ah, não. Olha! Ah, essa não. Uh, eu espero que se realize logo. Uhul! Uma ajudinha? Ah, Gwen! Jogue os presentes! Crianças, temos que salvar! Crianças? Ah, crianças! 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 Ah, não! Elas sumiram! Eu desejei muitos presentes e um dia tranquilo na escola. Eu não desejei que elas desaparecessem. Eu não achei que daria se eu desejasse. Ai, que problemão. E é por isso que eu detesto aniversários. Ah, talvez tenha algo útil em alguma dessas caixas. Surpresa! Surpresa! Não, nada de útil por aqui. Não acredito que todos vocês roubaram a minha ideia incrível. A pessoa mais inteligente teve a ideia primeiro. Ah, valeu, Courtney. Eu tive. Se eu fosse imatura, eu te responderia com um som de pum. Obrigada, Aon. Não tem de quê. Eu não prestei atenção. Ela agradeceu pelo quê? Escuta, alguém aqui já percebeu que estamos flutuando no céu? Isso não é uma emergência. Mas alguém aí tem uma calça extra? Se nós estourarmos um balão de cada vez, nós vamos acabar descendo muito devagar. Ótima ideia. Se não fosse pelo mar cheio de tubarões lá embaixo. Alguém aí tem uma calça extra. Agora sim, é uma emergência. E agora? A gente faz o quê? Eu tenho uma ideia. Isso deveria ajudar em quê? Eu penso melhor comendo um bolo. O bolo não vai te fazer mais esperto, Owen. É mesmo? Quando eu como bolo, em vez de engolir pra baixo, eu engulo pra cima. Izzy, não dá pra fazer isso. Galera, cuidado! Galera, eu não acredito que nós conseguimos sobreviver. Uma palavra. Decepcionante. Alô? Essa ilha é pequena, Izzy. Provavelmente tá deserta. Que fominha. E aí? Eu não esperava visita hoje. Pensando melhor, eu nunca estou. Eu sou o Bob. Bem-vindos à minha ilha. Você mora aqui sozinho? Claro que não. Imagina. Morar aqui sozinho? Eu já teria pirado no balão. Ótimo. Talvez vocês possam nos dizer onde estamos e como podemos voltar pra casa. Eu e meus amigos amamos ajudar. Estávamos prestes a comer. Vamos lá! Opa! Sai da frente! Me espera, Bob!